Telecuração Telecuração O rei Germano Gruen Televidentran, feliz anoche e bom venida em nosso programa Boa Noite Corçal, um prazer muito grande para nós estarmos e para nós compartilhar uma hora mais de entretenimento de informação e para nós sim é um tique mais de coisa importante com nós mestersinha com um bom jovem corçal agora nós vamos tocar um tema um tique outro de que regularmente nós está papia de maneira sempre, nós está de uma cobertura na toda sorte de tema de nós programas, mas agora nós vamos para nós tiquei riva cultura riva nos duchos e papiamento e riva é personagens de oro com nós tínhamos e com nós tínhamos da tínhamos nossa comunidade hoje viaja, nós está referindo a arte nós está referindo a cultura e lamentablemente cultura e desenvolvimento e ultimo há nós por vista que realmente nós como país realmente não aduna arte, cultura e valor que merece não é somente o MRC mas o que nos mestre para nós formação integral como ser humano cultura está uma coisa mais importante não somente cultura agora com nosso papel de cultura a maioria de viaja não está referindo a folclor o qual está sumamente válido e necessário e necessário também mas cultura está mais extenso cultura está mais amplia e lamentablemente nós temos um grupo mais reduzido de nossa comunidade realmente realmente não somente conhece o que é a amplitude na qual me está referindo e pelo tambem está duna atenção e me tem que avisa que tem até o manejo de nosso país a agarrar o pedido deseado no último tempo para o que trata arte para o que trata cultura últimamente nós estávamos para pedir cerramento de casa e cultura mas nós foi para pedir um centro para o arte nós foi para pedir a tentação nós foi para pedir um montão de coisas que vai suceder com nota duna impressão que realmente nós está valorando a necessidade de arte para uma comunidade de maneira corçada sempre nos avisa nós é uma isla chiquita olha eu te quero com o manejo para uma isla chiquita não é uma coisa que te tenha simplesmente um esforço mas um primeiro lugar duna valor a o que é arte tanificado e também sei agora nós que acordar de uma pessoa mais importante para o nosso país um personagem que faz um legado uma história uma herência mais grande não somente para o conteúdo real mas para o princípio um homem que o princípio você está a realizar uma quantidade de actos que realmente é honorável nós foi para pedir que o nosso invitado é uma pessoa que estava mais cercana nós foi papia de Frank Martinus Arion e nós foi papia que a senhora Laura Quast um artista um artista local uma pessoa que também há dedicado sua vida na arte afortunadamente ele há recientemente um reconhecimento que nos comunidades pensam que nos valorar e elogiar nos artistas e o gozo de receber um homenagem e o artista não está sensitivo que a maioria de nós não está acabando seu mês mas nós temos que reconhecer o valor do trabalho com a enteja que a senhora Laura Quast donando honor na memória de Frank Martinus Arion e esse é o motivo que está acompanhando hoje no nosso programa senhora Quast muito obrigado para assistir uma feliz noite de nada é um prazer senhor Roberto muito obrigado senhora Quast prometo nós começar com cercano a relação de senhora Laura Quast com o Frank Martinus com a sua família e foi de que momento foi de que hora passou sim passou para um tempo me estava a conhecer o Frank Martinus assim com o me está quer me porto tem um 21 22 anos assim com um diretor de teatro aqui na Corsal que decidiu que ele vai dirigir uma obra uma obra mundial uma obra conhecida mundialmente de Shakespeare na inglês chama Midsummer Night's Dream então Jules de Palem um outro baluarte de nós a traduzir é obra e na papiamento então me acorda Frank Martínez a bem gostou eu estava estudiando na Holanda então ela bem gostou ela atende de obra então ela vira louco de sua cabeça me acorda um dia nós estávamos de um ensaio me estava um muito homem com um escritor de sua braça com um smile que ela vinha ela se reconhece comigo e disse que estava em um geral principal me conheci e me estava assim contento em lugar estava Frank Martínez Arion ando para Kiko estava assim contento para sobra ela avisa da onde é para me viajar a traduzir uma obra teatral mundialmente conhecida de Shakespeare na papiamento e ela avisou o que você sabe que significa que valorar o idioma papiamento para sobra se vou traduzir uma obra assim grande assim importante na papiamento e se danificado que o papiamento tem todo instrumento para estar reconhecido como um idioma então assina mas se reconhecido com Frank Martínez dos anos atrás junto de obra e não atrasa de de não atrasa de obra pero estava atrasa de ensaio e naturalmente ela vai a obra ela queda sumamente impressionada de apresentação de ilusão e obra que ela chama ilusão de anoche ela queda assim impressionada com é obra a inspirar para escribir soneta soneta de amor e ela chama ilusão de un anoche ilusão de uma noite interessante nós também há frequência na nossa comunidade tem mais ensaio mais iniciativa para atividade que tem de ver com teatro etc etc pero lamentablemente não tem espaço não tem suporte como você não tem tempo não há você entusiasma e como tem tanta atividade por exemplo para apresentar uma obra de Shakespeare e está muito exitoso tem tempo como você tem um tratamento de um instituto cultural de Holanda que se chama Stikusa e cada dois anos Stikusa manda um diretor de teatro e vim dois anos na Corçou e dirigí várias obras de dois anos e nós temos um grupo que nós conhecemos com a espanyol que chama Hertha Henriquez e a mulher um grupo de amatores de estudiantes que acabe escolas da mil então assim nós estávamos reunir mas não é isso no mundo de teatro estávamos estávamos a visa estávamos inspirados para sobra de mes un temporada e or estávamos em grupo de Pacheco do Macase que lanta sub grupo também e depois é obra de ilusione de noite em 6 8 depois é obra mais diretor então há uma na IHT2 que chama Tony Brilhant então Tony Brilhant tem uma filosofia totalmente diferente do outro diretor de teatro que o lana estava manda e sua filosofia e visão estava me está vindo aqui pero me que creia gente local que siga com o trabalho para sobra nós um porquê de mandar a riqueza então nós mes não está producido de nós mes então nós está um grupo mais inspirado Pacheco a escribir agora sua obra Tula então Tony Brilhant a dirigir a obra e a obra é mais acogida para sobra Tula mescose com Frank Martino escuta um baluarte com nota turene conosce Tula é tempo e também e estava manera um tiquinho de ra de ra não está só a papia mas de Tula que senão a do Pacheco atriz e história de Tula ela ela rinque de forma obra de teatro e assim a nossa sig a sig agora que estou na brilha a pai beculanda pacheco assim com esse grupo e elas que me to te elas que estava tem adot pero me tem com bisa cubana de c também nós temos grupo Thalia e grupo Thalia estava mais mais ativo mesmo na temporada e senhora me é ricas e estava traduzindo também obra de qualidade na papiamento pero obra não que aqui não mas pacheco estava até 1 Stanley Bonofacio estava até 1 e nos nomes de lubidanos baluarte grande cota Eligio Melfort Eligio Melfort e depois assim Anthony Amanica Pachi Damone agora aqui de Wader Volk também é temporada de Ayanan que nos pisa fin de Ayanan 68 69 Comisamente Ayanan 70 Papai Ayanan 80 Tava uma temporada mais 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 fértil fructífero para teatro Great 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 Mara nos por a generada nos jovenan Tempo não está cambia e não por a tecnologia faz sua entrada hoje dia aunque tempo não há recursos filmicos já estava até aí mas mais mais difícil e estava mais costoso para produzir um film hoje dia nós jovenan afortunadamente nós tem baluarte na riva terreno de cine que está criando produção de mais prestígio mas eles são boladouco acaba de ganhar premio na Holanda pero vinendo back na Frank Martinez Frank Martinez aduna um aporte literário mais grande connos por descrever o que Frank laga para nós riva papel Well Frank vai back na Holanda depois do período cortico que estava na Corsau e depois se volve ele escreve a obra maestral então não está uma obra que está somente nós para sobra Frank Martinez está de nós não está valorando a obra assim na alto mas está uma obra na Holanda na Europa é obra aqui traduzida em diferentes idiomas e ela tem muito muito receio na Holanda que está aqui então é obra ele chama Double Spell Double Spell está na papelamento Changá Changá agora como está uma dominó então com todos mandam para ser ruega para ser ruega aqui mais mais recente que ela volta a editar e ela vai assim a ler com 150 mil mais mas esse é original original grega também que ela já viu o mês e em maneira não sei a man holandês e o rei burri com essas hortas pero me estava encantado que obra aqui então obra agora vou começar a ler ser sem stop até agora acaba de maneira nos torcer pouco tempo na mês de nosso período de 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 carantena que sei não televisor local a passa também é película a base de é obra aqui aunque é película a cambia certa coisa assim que tem de obra é obra aqui que me den depois de Hopi Aya me tenho que mostrar essa aqui que está é tradução é tradução de double spell changa se chama changa está tradução para Lucille Berry Hasset então ela chama changa então também era que naturalmente mais dica que outro e para nós está um logro mais mais grande mesmo que nós tem uma obra maestral assim é essa sua obra mais importante senhora Quas é aqui está sua obra mais importante ela escreve mais mais obras também ela escreve diferente outro book entre outro noble building diferente de e book não escreve mas ninguém não conseguiu ganhar e acolhida com double spell que é a sua visa que estava o secreto do double spell agora vou analizar estrutura para começar a aplicar uma estrutura mais ingênuoso de escribimento de novela que men vou arranhar quatro homens e quatro homens estão sentados na mesa dominou então não não dominou cada um de quatro homens tem uma relação é manch está casada com Solemma já tem antipol tem contra me chamão então vou reparar que segun nanta hunga e vega vou também era pouco pouco aspecto de vida e tem aspecto de vida ou solamente é psicologia de con ele na está anda com outro com ele na xon an tá pero lo que está assim na bonta que Frank al logra mostrar no situación social de tempo e que ainda nos tem para medio de lo que está pasando para sobrar por ejemplo Bubufil un taxista está casado con Nora pero Bubufil ora rana su correda na esta casa turcen esta casa turcen bini blu esta rana hopicen ora erriba turista que saia na desu taxi pero esta llega casa blubaxi 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 de una otra manera esta ponte pan riba mesa esta tinto su sora para su humber o bais col ata humber su sapata kibra ata eno tin sapato anto bota mira e ore cu e presión de vida pone que bai has cierto cos nan pa e por haia esen pa por cumpra sapato anto cria su su y su familia anto de otro banda bota mira solema solema ta un mocha mué studia que men enam bota hai un bista tambe riba e diferente gremio nan cutin e gremio intelectual e son de mas gremio de pueblo anto e ore bota 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 ser conocido a base de cuenta de historia bota ser conocido genter e situacion de corso de tempo e pamene de figura nan ante ese ta ta un arte si den bu arte bu po muestra diferente situacion social ante tor interessante como ta seguileza dori e desarrollo de historia ese ta un cos maestral senhora quase conocer franc martinos bom tava da conocer franc martinos bom sabata simplemente un inspiracion artístico o e quera eleva un grito de un style de la ganos yemele no protesta pero si de identidad social que la identifica su mes cultura situaciona y presenta un situacion social o simplemente un inspiracion que la haña pas que no no un inspiracion el hacía marcha marcha consciente mes ok el hacía marcha consciente y franc martínez estaba un artista multitalentoso pero ella escribi su novela nam afsie van con ingen noble wilden de mes dublespel pero ella escribi poesía tambe nantaba tin un revista que llaman rukuku que estaba publicada tambe den e revista estaba tambe un luchador panos idioma papiamento y exista un xe cos nan kubot abisa e incansable frank martínez arión na un cierto momento el la salve lana el bebo nacional pero esta tí maja en la casa no en la casa cu trudi trudi martínez juda cu ta por cierto un comita apreciar maja tanto mes anto un cierto momento el asinti que era bien corso anto ahora el abai solicitar al gobierno para ir bien corso para tener un trabajo que se enan anto ahora estaba el ministro veras que el ministro veras anto y la llanta a ser director de un instituto linguístico antiano ya veras por si si anto e e e sobra papiamento nota sina cu emancipación de papiamento a comisa cu Frank e emancipación de papiamento a comisa fuori de ayanan promi la nos bisa hasta pop bisa cu dia trinta de meno pa un gente identifica su mes para sobra en anto ta que la gane an pasa co auto pero en momento como para papiamento nando bote la gabo pasa e se esta un que un la identidad de bo de bo cura son de bo pueblo ta cubo ta domina papiamento cubo papiamento cu tabo lenga materno pero ta sina ta cu den ayanan semper ta holandesa ta idioma de instruccion na na corzol pero nos ta tem es sistema de escolhi por nada mis acu e se o germansa escolhi placa anton de escolhi por nada na si ta papiamento anton es colhi placa si ma sera papi holandes pero esse ta trece cunet tambe cu e genera ta comisa pensa ai ta papiamento ta papi da un cun cun de sali discriminacion contra idioma discriminacion masha pisah anton e promes cos cu franquer acita eliminar e discriminacion ei e que era probar copiamento ta un idioma anton ela vini cu diferente punto pa probar esse por ejemplo un idioma de un gramatica un idioma de ortografia un idioma de palavras que estandarizam e significa que tem manera un buco den quat tu le palabra anotar e non forma de escribir que men ando e ora ela comisa traja la que nos visa masha estructura riba e aspecto nam comester a fortificar pa pa ac pa momento haya aceptación como idioma como idioma ando etapa de traja junto com marta de kof kore marta de kof tam etapa de trajana instituto lingüístico antillano e marta comisa a desarrollar tambi aspecto gramatical e conta usa e com pa yamento por ejemplo su sistema verbal tan mas obra en dada bata visa papiamento no tin conjugación que men un idioma sin conjugación para comportar que un idioma pero nada lúbida que papiamento tin un sistema verbal mas ingenioso caminda bueno ti compone la gana es esa manera no se ve en holandés igles heilist que se mitaleza botaleza pero papiamento tin su sistema de presente su sistema de pasado su sistema de como da indica futuro papiamento tin tur instrumento papo hacibo mes compreendible então eu falei ele e digo sa Kiko mi tabai Frank si 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 mi tabai find out mi tabai busca pasar Kiko ta e procedencia e origen de papiamento e ela vai te na isla na capverja no capverja caminda ela descubrí na isla nan ei capverja isla nan de capverja e para comprender e para comprender lo que genera de papia então ela vai traja arriba su tesis então ela é doctora bebe era doctor ok então dentro su tesis ela proba que origen de papiamento que é origen de papiamento de un origen afro portugués e ibérico que me diz un tin palabra espanol tambe então ela ela provee tesis então assim ela doctora riva papiamento isso significa que papiamento está um idioma full pero está caibou de elegan creol o que nos chama elegan criol que está totalmente desarrollado então agora maneira nos unhasco atrece dilante com den enseñanza e manera de mas mio pa un mucha siña idioma e no solamente su idioma materno pero tu idioma está si vou comisar con é den su idioma materno e lucha também de frank martínez a comisar ok para sua escola humanista para sua escola humanista então ela pensa vos aqui comigo a mim está bailando uma escola que foi classe 1 de classe 6 está em idioma de instrução de papiamento ela tem muita opção contra a ideia e pero ela queda persistente então ela junto com algum maior não formar um grupo e não apresentar um plan para uma escola nova a verdade tem mais discussão para sobrar um está sin para comisar com uma escola nova para sobrar com uma escola nova pero agora subsídio uma outra saca essa que me aconselho insular tem mais discussão não de não está com você vai dan e muito não está bom pouco começar com experimento assim mais 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 mas mas ela segue ela persevera ela persevera e ela ganha certo político que se tivesse querido de sua ideia então assim dia segundo dia 15 de septembro de 1987 lanta escola que ela chama colegio erasmo ela chama filósofo desiderias erasmas que estava tajanha sua ideia na tocante educação também mais bom mais assim né great uma pessoa e está percebendo minha introdução a visa que não somente estava perseverante mas tem princípio e agora que tem princípio você defende o que você quer de contra viento e marea maneira nata visa pero franc martinos a demonstrar não somente seu amor para o apapamento mas seu conhecimento e sustentar sua perseverança até que convencer toda a autoridade para apurar um de seus sonhos mais preciais de nossa poesia conversando com senhora Quast para mim conheço um her que é algo que permite ser importante de sua existência conversando com senhora Quast o poema 20 de Pablo Neruda traduzir apapamento um de obra mais importante de autor chileno aqui Pablo Neruda com traduzir no nosso idioma senhora Laura por leis um tiki para nós de obra aqui segur segur entende hasta um cantica do traja o poema aqui o poema aqui o poema de ilusión na noche de me te engana de mirabo esse está meto poema ok com Deniz Yana que está um cantante mais conhecido na Holanda a cantar o poema oh ok ok essa aqui está poema 20 de Pablo Neruda é também está assim aqui me por esquiva é poema de mais triste de noite esquiva por exemplo noite está yendo estrela estrela não está brilha para louco tem blou te levo allá viento já noite está blota bate de chelo e está canta me por esquiva é poema de mais triste a noite mas si me un hora un hora assina e tambi astimami den noci nan manere son aqui me ta tine de me braza mas son ci assina tanto bo de firmamento sin fin e lastimami e un hora un hora assina me tambeste me con queda sin gusta su vovano grande e blanco mi por esquivi é poema de más triste de noche de pensar como no tiné de sentir como a perder tende noche imenso mas imenso ainda sin de e palabra ta caida en alma manera serena arriba flor que que te importa com mi amor no por aguanté no te tan estrella e é no ta junto com mi aceita turcos te leo allá un hende ta canta te leo allá mi alma no ta acepta como a perder mi go ta tur moda de por bahanye mi cor son ta busqué e e nota un tucumi em mesum noci tablicia em mesum paluna e nos em mesum dos di antes nota mes cos mas me nota tim mas e siete verdad pero com mast tim mi stem sab bat d'em viento para me chico sorreia di otro leta di otro manera antes de mis un china sus tem su corpa limpi su uonans enfim me notas teme mas e seita verdad ma quizás miste me amor ta assina cortico e lubida assina largo pa sobra de noche man man resu aqui estaba de mi braza mi alma no que acepta que la perdi aunque saque te ultimo dolor que ta causami e saque e ultimo poema kumitas kibine bravo bravo mascha bonita mes esta sin duda dispensa esta sin duda unge obra na mas importante di literatura latino americano e pa nos son orgullo de por escuchele na papiamento e na voz di un dinos artista na mas destacata mi señora Laura Quast señora Quast con su permiso no se puede cumplir algum anuncio de este programa posible e chist nos abe com más ave conversando arriba vida y obra de Frank Martinos Arion con nos invitado señora Laura Quast chist nos abe ora de viaje final tabun pa nos mes decidir con e cos nantín kubai regla bo asunto na tempo e comodamente financiable para voi tranquilo agencia funeraria del señorial te ofrece na familia clase confort y confiabilidad na emejo preis ribamercado pa pabó despidí dignidad agencia funeraria del señorial profesionalismo y respet bo no no preocupa love the mat team a solución pavo tra tra un cita a mes whatsapp love the mat na 670 52 21 llamanos na 736 10 30 of emailnos na info at love the mat dot org si bo no por llega cerca lab de mat lab de mat te llega cerca bo chan chan no se back com más de nos programas bono chico sal há buenos invitados senhora laura quast un dinos artista nan multifacético con sin na cor sal no se llega na bos nandank na bom preis appliances allá na webto númber 6 a todos nos trobe na bom preis na webto 6 e be que me quere conversa algo tocante stuff que gan nos tín c c b e sac it to uno 6 10 50 cycle que me bon tim problema que cycle an tín su sac aqui den que me ora es sac y bota cambie su saco saco na sempre nos tina na stock e aqui den botim bo acessorio an eso que da pavo as ibo cortina cubo costan e or botas bo cortina bo postel e felicidade de est off so natural bo ponem much duro et tupo chupo chupo tupo cortina bota bota bai felizat diki et bait mil ocho chan wad med et act un stof zuegr hopi potente bota ene colo blau kinang ou na chinis si bota bai labo bota stof zuegr busto land de out of the cas bota bai den tur nachi de stul anki nachi bota bai den e bondi jet a cu tur to orda dents mers kemendam pa perda nan tab binikunang braz de stale stil e kepia grande kemeng kula ns sita suela boke beli bota ponen kitu eba sor e sita tapate bota bota i ser iba to dós moda bota suela of para o tapete. Essa aqui tem um backless, que é mesmo que eu coloquei aqui, a Biela que está aqui, a gente vai colocar o backless, vira o backless, que é mesmo que eu não me preocupo com o saco. E é bom que você coloquei a roupinha hoje em dia, com a casa de 220, que é uma pedaça que tem um especial de 220 volts. Se você coloque 220 volts, você vai colocar em 220 volts, você vai colocar em um bom preço, você vai colocar em uma casa, ou para outro, ou para outro, como que é. E também vem com todos os vasos, com todos os vasos. Láganos visitei um outro mês na Bompreis na Webto 6. Exatamente, que você vai colocar tudo o que eu vou investir, que é extraordinariamente bom. Nos carne e verdura, fresco, fresco, pan caliente, de maneira que nos mantém cada vez, pois nós temos panaderia. Se você quer ir no supermercado, você vai colocar uma boa quantidade de pan. Se você quer algo mais específico, dê que você vai visitar a panaderia, que nós temos uma quantidade de pan na boa disposição. e especialmente com o mesmo carinho, com o mesmo serviço, para sobre a Bombeira. Bombeira. Sim, sim. Nós vamos ver também o Lab de Met. O Lab de Met é uma organização que tem um compromisso a base de sua palavra clave. Confiança. Confiança e confiabilidade. Sim, senhor. Nos que agora, como você passa perto de nós, você tem um sentimento de confiabilidade. É o mais importante na cadeia de saúde, é o diagnóstico, é o resultado do que está bem depois. E o P.C. nos está recomendado para passar perto de nós e aproveitar de nós o serviço da nossa hora, mas também nos implementar, por motivos da Covid-19, um sistema novo que também da nossa na boca. Vê-nos, manda-nos um WhatsApp, um e-mail, comunica-nos e nós também se acabou mesura para soltar nossa intenção de dar uma boa. Não somente um serviço confiável, mas um serviço amigável, um serviço cómodo e confortável para o pago. A nome também da agência funerária, o Senhor Real, nós está cá naquele tempo, e o tempo está exigindo, especialmente durante a temporada aqui da Covid-19, então pensei-nos a implementar nosso serviço de drive-thru. Que é mesmo um compromisso de responsabilidade e bom serviço sempre, nós está dando o serviço de uma maneira adaptada. Quer dizer, os visitantes, serão ricos que vêm visitar a família, passam na sua auto, tem uma janela, tem uma janela que manda, você vai para o defunto, você vai para a família, você vai para a família, você vai para a família, e você vai sem nenhum risco, nem pago, nem para a família, para sobre nossos turnos, para a prevenção para o que se trata da Covid-19. Agencia Funerária El Señor Real. E na nome da Techspot, allá na Zambil. Tchau. 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 Senhora Quast, não se compreende também que o Frank Martínez Arian a dedicar grande parte de seu tempo válido na formação, docente também. Conta-nos com você, quer dizer? Sim, eu estava mais envolvido naturalmente com a escola, com o Erasmo, com o Colegio Erasmo. Colegio Erasmo. Mas eu estava trabalhando como professor na Universidade de Corsau também. Ok. E eu estava trabalhando com o processo de emancipação e papiamento assim. Em um certo momento, para mim, o papiamento estava como matéria na escola. E depois, o papiamento era um idioma oficial de Corsau. Banda de inglês com o holandês. Então, o desenvolvimento assim também na universidade. E na Atlanta, o estúdio de bachelor de educação, de papiamento. E o estúdio A, que Marta Dijkhoff estava muito importante, muito importante, que a gente precisa de manejo, de observar a gente, de currículo que a gente conhece. Mas o Frank Martínez estava trabalhando com o professor na Universidade de Corsau e o professor na Universidade de Corsau. E o professor na Universidade de Sociolingüística, de linguística, de diferentes materiais. E o professor na Universidade de Corsau. E o professor na Universidade de Corsau. E também, um grupo de maiores, entre outros, também, a unir para a escola por Atlanta. E uma outra coisa que eu fiz também, com o Frank, que eu estava tão mais a querer, não somente de seu colega, mas de toda a área de docente e investigação. E depois de seu morto, ele saiu um livro, um livro, um livro, um livro, um livro, um livro, um livro de um amigo real de Frank. Oh, ok, ok. E um livro, um livro, um livro, um livro, um livro, um livro de 45 anos, Não está a guardar com esse, e está a seguir com essa coisa. Ela mantém-se ativo até no último momento. Até no último momento. E eu tenho que dizer também que o time, o time do Colegio Erasmo, está a marcha dura mesmo, porque não está a tinta, não está a tinta, não está a tinta, não está a tinta. Se não paga o mestre, não está a tinta, não está a tinta material. Então, eu vou viver, e tem mais, está a traição do próprio material. A cabeça de escola preparatória, entre outros, Caricia Belloso, Diana Lebach, está a cabeça de escola. Ok, ok. Sim, como é que eu fiz? E me quero mencionar um par de tópicos que eu vou tratar aqui, não? Ok, ok. Para sobra, e tópico que está mais, mais, muito interessante. Então, eu quero dizer... se você ainda botar aqui, o e-book aqui, está a segura-me disponível. Oh, great. Sim, então botar aqui... Tem qualquer e-book handle, ou... Sim, tem a liberiria, não? OK. Por exemplo, o tópico de Frank Martínez-Arion, Hombro de Pueblo, mas sobre o poema também, e essa coisa, eu espero que você me veja de maneira estranha. Eu espero que você me veja de um uovo de um guacfunci e outro me veja de batata. Então, eu espero que você, eu espero que você. Então, Jacqueline Kras, por exemplo, escreve um texto que eu me vejo, para que eu vejo, Frank Martínez não é somente um investigador, um poeta, mas é uma rombra de Pueblo. Então, eu tenho também, por exemplo, Emancipação de Papiamentos, que vive a Marta Dijkhoff. Eu tenho também, eu tenho também, na inglês, The Legacy to Papiamentos Studies. Eu tenho também, eu encontro com o Frank, como eu mesmo, as Kiwi. Oh, great. Então, assim, eu tenho também diferente. Eu tenho também, eu tenho também um paradoxo de princípio. Então, assim, eu tenho também diferentes pessoas, por exemplo, eu tenho também um grande investigador, também, o Rubiano, e ela escreve um análise comparativo de paradigma aspectual de verbo. Oh, ok, ok. Tá, e tá, e tá, e tá, e tá, isso, que ele traga o Frank, riba esse. Tá, diz esse, e me tá, que era dura, um par, e decano, Elizabeth Airtel, tá, mas que vende a mim, que vem, hopi rende, que dá pra tá, apreciar o Frank, e, 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 e booki tá, comiça, com um poema, com o Dianne Lebo Hos, que, que ele chama, E Plantado. Passa lá. E Plantado. E plantado, tá, e sum, com a planta, com a planta. todos esses meninos com a obra que nós está a desfrutar disso. Sra. Quast, mirando tudo o que Frank Martínez faz, um escritor, um músico, um compositor, um arreglista, um pintor, seu trabalho não está para não desfrutar disso. Quizá é momento de executar o trabalho, você vai gostar, você vai desfrutar, você vai estimar o que você faz com a maioria de tantas. Mas normalmente você vai criar uma obra para desfrutar de outro. Esse círculo que Frank Martínez faz, ele faz para nós desfrutar disso e toda a generação que você vem. No momento, aqui, com a eletrônica, você faz sua entrada. Já, há pouco tempo passado, mas cada dia, a leitura, por exemplo, você vai fazer uma banda, você tem mais coisa, que você tem mais coisa, você tem mais coisa, você tem mais coisa, talvez também é momento para nós começar a switch, de maneira que não faz isso, porque é o book e o doble espelho, que não faz isso, é uma película. Sim. Mas em todo caso, como pessoa, com a outra banda de Frank Martínez, mas também, senhora, com seu conhecimento, sobre o papamento, etc. Que consejo nos pode dar, não somente na nossa jovem, mas tem até gente grande que não tem hábito de leitura. Que benefício está lago para nós? É hábito de leitura, o book? Sim. Está um benefício mais grande, mas. Para sobra, está agora, vou lezer, vou ter uma nota, de tudo o que está acontecendo, não somente na comunidade, na cultura, mas também no mundo. Lezamento, está mais, mais importante, no desenvolvimento, é muito. o mundo promete começar, o mundo seca banhecer, e depois, cada vez está amplia, e até hora que se conhece, é muito grande. Para mim, a mim mesmo, gostei de ler essa marcha tanto, dia, eu estava tão mais, até três horas, em madrugada, quieto, quieto, com um flashlight, eu estava tão seguindo ler, Posso, mas ainda está me selando, a minha escola. Já. Lezamento, está assim, não somente, o lezamento, está assim, a compreender o mundo, mas o lezamento, está desenvolvendo, também, um bom nível, de pensamento, um bom nível, de abstracção. Quando um dia, eu tive uma investigação, com muita, com muita, mentalidade. Então, eu vou reparar, com muita, o tempo, estava em holandês, com muita, que eu vou reparar, e eu vou reparar. Então, eu vou reparar, e eu vou reparar, com muita, com muita, Então tem dois níveis de lhesa, tem um nível que é muito bom, é muito, está na mão, está na mão, está na ducha, etc., etc., mas tem um nível, que é um nível de abstracção um pouco mais que é que eu tenho atrás das palavras, não somente o que é a palavra da vida literalmente, mas o que é que significa, que é a palavra, por exemplo, eu vou colocar um proverbio. Proverbio, não é um proverbio, não, está uma muestra de uma sabedoria mágica grande, mas sobra, não é um proverbio, simboliza algo que eu tenho que conseguir pensar, como eu tenho que pensar para a situação da vida de todos os dias, então esse é o benefício para mim, lhesamento tem, que eu me sigo, todo dia lhes me sigo, apoiar e estimular e muito para lhesa, lhesa hobby. Great, great. Se não é um consejo, lhe ganhamos, assim nos máximo de esforço para lhesa, cada dia quando é possível, é um que não tem hábito de leitura, comecei com um e-book e-book fininho, chiquito, e assim aqui vou por cultivar algo sumamente productivo. Pavo, senhora Quast, nós chegamos na final, mas nós temos mais a roupa de conversar, que vale a pena para nós voltar a topar, de um corto, para nós seguir conversando, senhora Quast, vim com um e-book para nós, nós vamos lá, nós temos um e-book para nós, ok, ilusión de um anoche, ilusión de um anoche, ilusión de um anoche, e é um e-book de Frank, é um e-book, é um e-book que Frank escreve, com soneta de amor, a base de ilusión de um anoche, ilusión de um anoche, então ela escreve o poema que ela chama, me tenho ganha de mirar, então o poema é, então ela não está me botando de mirar, é sabedoria, o poema é, ela usa símbolo, é uma metáfora, é uma imagina, que nós vamos escutar, vamos escutar, e que cantiga aqui nos está chamando de nosso próximo programa, com gratitud, mas a, mas a grande de coração, a senhora Laura Quast, por sua visita, mas a, mas a, danke, danke, na senhora Germán, um prazer, nós estamos chamando de cantiga aqui, e nos está invitando para nosso próximo programa, para nos volver a topar e visar outro, boa noite e coração, feliz anoche. E verde, 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 me tem ganha de mirar, mas não era um mocha, porque mira a sua mamã, que de alome mirar, me tem opa e sonho, e minopor será mi uoho, de ganha de mirar, mas não era cachoso doño, me tem ganha de mirar, tende mi grita anoche, mas sobra a minota mirar, mas era um bestia, lo me pega, me curpa, canto de bocurpa, ora me mirar, assim na tanto, me tem ganha de mirar, tu me saluta, vai atrás, pouco, 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 me tá vira malu, de um malu de mirar, bu. Pou, pouco, pouco, me tá vira malu, de um malu de mirar, bu. Pou, pouco, pouco, me tá vira malu, de um malu de mirar, bu. Pou, pouco, 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 Tchau.